Com a nova atualização do Standoff 2, o que eu mais recebo aí nos comentários dos vídeos, nas nossas lives, que acontece todo dia 16 horinhas, aqui no nosso canal do YouTube, lá no meu Instagram, que também o link tá aqui embaixo na descrição, é o quê? Vale a pena comprar o passe? A gente pergunta se sim, se não, todo mundo tem gente que acha que não, tem gente que acha que sim, e a gente sempre fala sim ou não, somente como opinião, mas ninguém explica o porquê que vale o passe. Eu, particularmente aqui, nunca trouxe um vídeo nesse estilo explicando, falando assim, ah, vale a pena por isso, por isso, por aquilo, por aquele outro, porque são vídeos um pouco mais técnicos, normalmente a gente só fala que sim, porque também os passes são absurdamente... Como é que a gente pode explicar pra vocês assim? Absurdamente óbvio que você vai ganhar muito mais do que você vai gastar, mas nesse passe aqui, esse passe que eu vou falar pra vocês, que esse passe é um pouco duvidoso, muita gente tá falando assim, ah, não vai valer a pena não, por causa disso, isso, daquilo, por causa disso, daquilo, daquilo e outro, e hoje eu vou trazer pra vocês uma análise técnica, mais específica do porquê que vai valer a pena sim ou não comprar esse passe de batalha, e se você gostar desse tipo de vídeo é muito importante que você deixe o like, pra mim traga até nos passes futuros, pra mim ver que vocês gostaram realmente dessa ideia, ativem o sininho de notificação, postamos vídeos novos todos os dias, 10 horas da manhã, aqui no nosso canal do YouTube, então cola aqui todo dia 10 horas da manhã, que é o quê? Basicamente pra tu saber se o passe compensa ou não, é o quanto que você vai pagar nele, no caso desse aqui, 33 reais, e o quanto que você vai ganhar com esse passe exatamente, porque afinal, você vai gastar o dinheiro, você tem que ganhar um retorno, e pra valer a pena você tem que ganhar mais do que você vai gastar, no mínimo, vamos lá, no passe free, quanto que você ganha no passe free? Você ganha o quê? Caixas de madeira, já fiz uma análise técnica aqui por cima, deixei anotada aqui do lado uma colinha, mostrando pra nós tudo que a gente vai ganhar, lembrando que as caixas de madeira que você ganha é uma aleatória, é uma rival, é uma fable, é uma scorpion ou é uma empire, são todas as caixas que já tem aqui na loja, vocês vão ver aqui os itens que você pode ganhar, esses aqui são todos os itens que você pode ganhar, os itenzinhos azul escuro aqui, roxo, são os itenzinhos legalzinhos, que chegam a valer 5 a 10 de gold, os itens rosa valem de 50, 30, nessa média tem uns que é até 20, e tem os itens arcane que é quase impossível de você ganhar, lembrando que eu vou botar aqui uma média de você sendo a pessoa mais azarada do mundo, ou seja, é o que a maioria das pessoas é, é que você ganha dos itens normal, tá ligado? Não vai ser tipo, ah, vou falar que você vai ganhar aqui a caixa aqui, nessa caixa você vai ganhar na caixa de madeira o item arcane, pronto, você farmou 500 de gold, não, eu vou farmar o que normalmente as pessoas ganham, já mostrando a média aqui das coisas que eu ganhei, que eu também ganhei só item azul, então basicamente eu vou explicar que você ganhando o pior, dos piores itens dentro do jogo, que é o que normalmente as pessoas ganham de item azul escuro, roxinho, nada muito mais do que isso aqui, e aqui depende das caixas que você vai ganhar, que são completamente aleatórias, você vai ganhar 6 caixas, que 6 caixas de madeira são correspondente a 600 créditos ou 600 coins, caso você queira converter direto, que a única coisa que você compra coins são caixas de madeira, então caixa de madeira e coins tecnicamente são a mesma coisa, só que a caixa de madeira já é o coins convertido na caixa, e para comprar a caixa você precisa de 100 de coins, e os coinzinhos que você ganha, cada vez que você vai passando aqui, alguns você ganha 20, outros ganha 30, outros ganha 50, e ao máximo que você ganha, não tem nenhum que você ganha 100, exceto nos últimos 3 níveis, que nos últimos 3 níveis você ganha 50, 50, 50, 50, direto, você ganha 3 de 50 caixas de madeira, e o pingente no final, em coins, você vai ganhar 550 coins, mais 6 caixas de madeira, ou seja, você vai ganhar aí, 1.150 coins, fora os da partida, então aqui a gente não está contando da partida, a gente está contando só o pass, lembrando que enquanto você vai fazendo missão, você vai ganhando aí, se você for o melhor da partida, às vezes, ganha o sorte e tals, eu, por exemplo, só hoje ganhei 1.000 coins, fazendo todas essas missões, então tecnicamente aí você já ganhou muito mais coins do que só o do pass, então isso aí já é lucro para você, porque enquanto você está jogando, você está ganhando item, mas essa parte a gente não vai contar, mas se vocês quiserem botar mais, eu que jogo bastante, ganho aí na média de 1.000 coins por dia, já vou falar o quanto que vale 1.000 coins, já fiz teste disso, isso aqui é testado, comprovado cientificamente por Eridroid, o cientista, skins novas desbloqueadas, Eridroid, cientista, que é o que? A cada 10 caixas de madeira, você ganha uma média de 1 a 1,20 de gold, então vamos arredondar uma média de 1 de gold aí, que é o que normalmente ganha, eu já cheguei a abrir aqui acho que 10.000 caixas de madeira, e a média que a gente ganhou aí foi de 1 de gold, mas assim a cada 1.000 caixas eu ganhava item 3 de gold, então a média é de 1 de gold, se você quiser arredondar mais 1 de gold por dia, o passo tem 30 dias, pode adicionar no final se você quiser, a gente vai usar até como redondância, 30 de gold a mais aí, usando aí como redondância, então no passe grátis você vai ganhar mais o que? Fora os coins e as caixas de madeira, você vai ganhar duas skins de armas no passe gratuito, eu já ganhei o que? Eu ganhei a M60 Demonique até agora na minha, ganhei só M60 Demonique, eu não ganhei nada, porque do passe que a única coisa que eu peguei aqui foi o do nível 2, do pago no grátis, você vai ganhar no nível 10, e vai ganhar também no nível 20, você vai ganhar basicamente de 10 em 10 nível os itens, normalmente a pessoa que mais ganha é item azul, esses itens azul aqui dos passes, chegam a valer em média, a gente vai usar um passe que é igual a ele, para comparar aqui, na verdade nós vamos usar o último vai, mas a gente pode usar também um passe igual a ele, para arredondar aí, em média vale 1 de gold cada item, que é o do 4 anos aqui, que valia 20 reais, que é um passe bem equivalente, azul escuro e tal, e o passe de 4 anos também era bem baratinho, na verdade mais barato que esse aqui agora, e ainda era 20 níveis, ou seja, era menos nível, e era mais barato, então a gente pode arredondar aí, 1 de gold a mais, que você vai ganhar aí com o passe gratuito. Em adesivos, você vai ganhar em adesivos no passe grátis, 3 adesivos, eu já ganhei aqui como eu comprei, eu já ganhei 3 adesivos, que seria basicamente o que você vai ganhar no passe grátis, e ganhei 3 adesivos azuis, então assim, eu não ganhei nada de diferente, então eu estou seguindo o padrão que todo mundo ganha aí, todos os que eu ganhei agora, eu só ganhei item azul, e mais nada, quanto que custa mais ou menos um item azul de passe, que a gente pode usar o último passe, que aconteceu aqui, que é o Dragon Rysel, e normalmente é a média de que lança os passes, uma média de 7 a 10 de gold, mas os mais baratos aí é uma média de 7, no máximo 10 de gold, que nem o Katsune, que é o mais legal aqui, que estava custando 10, 12, a gente vai botar uma média aí de 7, como isso para vocês, contando aí uma média padrão, que vai ganhar 1 de 7, 1 de 8, daí dá 7,5, daí tu vai ganhar 2 de 7, dá 7,25, então a gente está arredondando aí, por médias, você vai ganhar no passe grátis, aí em adesivos mais 3, isso aí são mais 21 de golds, que você vai ganhar aí no passe grátis, temos que lembrar que isso aí, no passe grátis, e vai ganhar no último nível do passe, você vai ganhar um pingentinho, para você aqui, que não é o pingentinho arcane, o pingentinho pode vir tanto o pingente azul, roxo, rosa, e sim o arcane, mas normalmente as pessoas ganham só o azul, a gente vai usar como exemplo aí, o item da Dragon Rise, mesmo o pingentinho que vem aqui azul, no próprio Dragon Rise, lembrando que o Dragon Rise tem muito mais nível, a média que vai ganhar deles aí é de 16, mas se quiser usar o passe de 4 anos aí como exemplo, o do 4 anos aí, o pingentinho mais barato dele está 20, então 4 de gold a mais, eu vou usar 16, porque como esse passe aqui até, esse daqui já é mais velho, esse que muita gente já vendeu, esses pingentinhos aqui, então já sumiram no mercado, esse passe é um pouco velho, vamos usar o Dragon Rise, que o Dragon Rise foi literalmente mês passado, tá ligado? Faz um mês e meio, dois, então esses preços aqui estão bem atualizados para nós aqui, uma média de 16 a 17 de gold, por pingente, isso aí é o que você ganhou no passe grátis, ou seja, você ganhou 1 de coins, com, melhor, 1 de gold com os coins, ganhou mais skins de arma aí com a média de 1, ganhou 3, com os adesivos aí botando a média de 7, 21 dá 25, com uma pingente você ganha na média de 33, arredondando tudo aí no passe grátis, 33 de gold, gratuitamente grátis, como um extra para você sem nada demais. Agora no pago, o que você ganha no pago para dizer se vale a pena ou não? Vamos acelerar o processo e falar direto tudo o que você ganha aqui, no pago você ganha 4 caixas de gold, são aleatório, rival, empire, fable, escorpio e empire, se você vir aqui no mercado, todas essas caixas aqui tem a chance de você dropar no mínimo item azul escuro, e o máximo que você vai ganhar são os arcanes que são facas, exceto a empire que é uma caixa de luva, normalmente a chance de você ganhar isso aqui é quase nada, e quando você abre essas caixas, eu mesmo já abri, você só está ganhando item azul, e esses itens azul são uma média de 1 de gold, que você vai ganhar aí transformando, aí depende da sorte. no outro passo passado que ganhava a caixa, meu amigo ganhou na primeira caixa uma faca, então aí vai constar a sorte, mas ele é aquele 1 em 1 milhão. Normalmente, como a gente está usando o padrão aqui do mundo padrão zesco, nas nossas cientificamente científicas pesquisas, você ganha item de 1 de gold, ou seja, você vai ganhar 400 de gold, que 400 de gold vão virar 4. Infelizmente dói, é duro dizer isso, mas é a verdade, você vai ganhar 12 adesivos, juntando aquela média de adesivos ali, que a gente tinha falado para vocês, que é de 7 de gold ali, você vai ficar com 84 de gold somente do passe pago, você vai ganhar 8 skins de arma, juntando a média que você vai ganhar de item azul, lembrando que os itens azul como drop a mais, são mais baratas, a gente vai custar até menos de 1 de gold, se eu não estou enganado, foi usado aí para a nossa pesquisa, a Empire como exemplo aqui, porque como esses itens azul dropam muito, são azul escuro, a gente botou a média de meio de gold, por item, principalmente por ser itens não utilizáveis, a gente tem que contar também a utilização do item, que é a M60, aqui ninguém liga, e é Fab M, que é mais ou menos utilizado, não é tanto utilizado assim, o pessoal não é tão fã dela, então a gente botou uma média de meio de gold, em cima dessas 8 skins de arma, arredondamos aí para 3 de gold, podendo botar até 4 de gold, mas como é Fab M, armas não estão utilizadas, a gente está achando até que vai ser mais barato, aí para vocês, então a gente diminuiu bastante, em pingentes, você vai ganhar 4 pingentes, seguindo aquela média de 16 a 17 de gold, nos pingentes para vocês, apesar de serem pingentes muitos bonitos, gostei bastante, esses pingentes vão ficar bem legalzinhos, tem que ver como eles vão ficar dentro de jogo, exceto isso aqui, que eu não entendi nada, que isso aqui parece um samurai muito louco aqui, esse aqui é um sushi muito doido aqui, chega até a ser engraçadinho alguns dele, botando aquela média de 17 de gold, 4 pingentes, arredondamos para 70, e no último nível, que esse aqui sim vai valer a pena mostrar, para vocês aqui, só ganha pingente, arcane, não ganha faca dessa vez, não ganha luva, não ganha nada no último nível, você ganha pingente, eles fizeram um passe somente, basicamente, de pingente para vocês, e mostrando aqui para vocês, se você vier aqui, eles chamam de, como é que eles chamam aqui mesmo, não chamam de pingente, eles chamam de amuletos, amuletos, botar aqui nos amuletos, botar junto aqui no filtro, deixa eu adicionar aqui até no filtro, botar arcane, os amuletos arcane mais barato que temos aí, são 400 de gold, porém, esses amuletos vão ter muito mais, pois afinal, todo mundo que zerar o passe, vai ter um amuleto desse aí, então esse amuleto vai ser muito barato, ele pode ser um amuleto, considerado até na raridade, pela quantidade de drop, que ele vai ter na nossa pesquisa, que a gente estava pensando rosa, então ele pode ser um amuleto, que custa até 180, pode ser um amuleto muito barato, mas, como ele é arcane, a gente vai usar na nossa pesquisa arcane, e vamos somar como se ele fosse um dos mais baratos, de todos, como ele dropa uns 5 tipos, não vai dropar só o mesmo, então não vai ter só o mesmo, ele dropa uns 5 tipos de amuletos, não é mesmo? no caso, pingentes para nós, como ele dropa 6 tipos, na verdade, então teremos 6 tipos, 6 preços diferentes, para ser dividido, se fosse só um que fosse dropado, fosse literalmente o mesmo, ele teria milhões de unidades da mesma, vamos botar aqui, uma média de 500 de gold, somente o amuleto, literalmente, esse último amuleto ali, somando um total, do passe pago, numa média de 700 de gold, do passe pago, e do passe grátis, de 30 a 50 de gold, ou seja, temos uma média de 750 de gold, você vai gastar 30 e 3, arredondando esse 33, para um pouquinho mais, você vai gastar, e seria 500 de gold, comprando dentro do jogo, e vai ganhar uma média de 700 a 800 de gold, que seria uma média aqui dentro do jogo, um pouco mais de 50 reais, ou seja, você vai ter um lucro aí, mais ou menos, mais ou menos, gastando 500, ganhando 800, 300 de gold, lembrando, se você for vendendo no mercado, até vamos usar como exemplo aqui, para você trocar por faca depois, se você vender tudo por 800, você vai ficar com 640, então vai valer a pena comprar o passe? Sim, por quê? Porque você ainda vai ter lucro em cima dele, mas, vai valer a pena no limite, exceto se você ganhar item arcane, ou ganhar muitos itens rosas, então como assim, durante esse passe pago, você vai ganhar um roxinho ali, um rosinha ali, a gente está achando que você vai ganhar uma média de 1000 de gold, duplicando o seu gasto, e ficando com 800 de gold limpo, se você ganhar uma média de 1000, prendendo tudo, você fica com 800 de gold, vale a pena lembrar, que o que a gente está com muito medo nesse passe aqui, é pelo fato dele dropar item arcane no final, e ser pingente, pingente a rapaziada não gosta muito, então vai depender muito dos russos, o que os russos vão querer fazer, se eles vão querer manipular, se eles não vão querer manipular isso aqui, e se esses pingentinhos virem muito barato, o passe vai ser de F, eu falei para a rapaziada, esse passe que é um dos passes mais arriscados de todos, tá ligado? De todos, de todos, não existe passe tão arriscado assim, esse passe que é meio que um tudo ou nada, você vai ter que ter bastante sorte de dropar, principalmente até o item arcane, cara, desgraça do item arcane, é um Ateco Teco, velho, vocês já pararam para pensar que é um Ateco Teco? E não é um item tão utilizável, e ninguém vai gastar milhões de gold em item arcane, que é um Ateco Teco aqui, nem existe, a Ateco Teco mais cara que existe, é roxa, a Stash Trek custa 40 de gold, então uma arcane que não vai ser das mais caras, das mais, você vai falar assim, pô, queria ter essa Ateco Teco na minha vida, tá ligado? queria ter essa Ateco Teco na minha vida, então vai ser muito arriscado esse passe aí, esperamos que seja muito caro esses itens arcane, se gostou desse tipo de vídeo mais técnico, deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação, são vídeos novos aqui no canal, todo dia 10 horas da manhã, livezinha todo dia 4 horas da tarde, lembrando que aqui, todo mundo que usa nosso código ali em cima, no Kawaii ganha até 400 de gold, é só usar o código e me chamar lá no meu Instagram, eu vou ficando por aqui, até o próximo vídeo, e tchau!